Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Aleluia Glória a Deus, Glória a Deus, Aleluia Cumprimento a igreja com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Amém Jesus Mais palma, mais glória, mais palma, mais glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Amados irmãos, aqui nós estamos nesta tarde para louvar e glorificar ao nome do Senhor Jesus E todos que estão ao alcance da nossa voz se aproximam Porque nesta tarde o Senhor Jesus tem uma palavra para você O Senhor Jesus tem uma bênção para você O Senhor Jesus tem um milagre para você e para a sua família Com toda certeza nós não estamos aqui em vão Nós estamos aqui para orar e o Senhor Jesus abençoar a todos nós que estamos aqui para a gente E aqueles que estão nos ouvindo também, amém? Vamos fazer um minutinho de oração e em seguida vou dar uma palavra para o nosso irmão Guilherme Que vai dar uma palavra do Senhor aqui nesta tarde Vamos, levante as mãos para os céus e vamos adorar ao Senhor Senhor meu Deus e meu Pai Senhor estende as tuas mãos de poder e graça, ó Deus Para abençoar a todos nossos amados irmãos aqui presentes E os ouvintes de Pai, na sua palavra Glória a Deus, aleluia Que aonde a nossa voz estiver chegando ao alcance Senhor Que a bênção do Senhor alcance a esta pessoa Que ela seja tocada, que ela seja abençoada Pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo Ó Deus Todo-Poderoso Faça uma grande obra, Senhor meu Deus Venha alegrar os nossos corações Pai querido, eu sinto a sua presença Aqui nesta tarde, meu Pai Ah, Senhor Jesus, abençoa As famílias católicas, evangélicas De todas as denominações Que já estão reunidas aqui conosco, meu Pai Senhor abençoa cada lar, cada família Opera a maravilha Glória, glória, glória a Deus Vai resolvendo os problemas Senhor estende as tuas mãos de poder e graça, ó Pai Acrescenta mais a nossa fé, Senhor Pai querido, Pai amado Nós estamos orando Porque acreditamos, Pai Na sua palavra e na sua promessa Glória, 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 glória Através da pregação, da oração Através do louvor e da adoração a ti, ó Deus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Nós te glorificamos Amém e amém, Senhor Jesus Palmas para o Senhor Jesus Palmas para o Senhor Jesus Palmas para o Senhor Jesus Para sentar Palmas para o Senhor Jesus Esse recado de Deus No Evangelho de Mateus capítulo 11 E versículo 28 Gostaria de acompanhar com vocês aqui presentes a sua leitura E também com aqueles que estão em casa Abrem as suas Bíblias Porque Deus está presente Deus está falando nesta tarde Com muita gente Aleluia E daqui a pouquinho estaremos orando Para Jesus Cristo revelar e curar Vamos orar para Jesus abençoar esse bairro Os moradores desta localidade Serão alcançados com a bênção do Senhor Jesus Amém? Abre a Bíblia Mateus capítulo 11 Versículo 28 Se vocês têm a sua Bíblia Abre a sua Bíblia Meus irmãos Para nós ter uma rápida meditação Aleluia Jesus Porque já estaremos orando Pelos lares e pelas famílias também Eu quero dizer a vocês que estão aqui A sua vida que hoje não é em vão Não é por acaso Foi o Senhor Jesus quem te trouxe Porque Ele tem uma bênção Ele tem uma vitória Para você e para a sua família Deus tem uma bênção Tem um milagre Para cada um aqui nesta tarde Louvado seja Deus Mateus capítulo 11 E versículo 28 A palavra do Senhor Que é a verdade Aleluia Mateus capítulo 11 E versículo 28 A palavra do Senhor Diz para nós Meus amados irmãos O seguinte Ouça com atenção Vinde a mim Todos que estáis cansados E oprimidos E eu vós aliviarei Aleluia Jesus Tomai sobre vós o meu jugo E aprendeis de mim Que sou manso O meu milagre do coração E encontrareis descanso Descanso para vossas almas Porque o meu jugo é suave Exaltando e exaltando o nome do Senhor Dos céus e da terra Meus queridos irmãos Meus queridos irmãos A palavra do Senhor Jesus É uma palavra viva Santa Poderosa E maravilhosa O Senhor nosso Deus Ele tem um amor Muito grande Por mim Por você Por cada um de nós O Senhor nosso Deus Ele teve e tem Um amor muito grande Por cada um de nós A palavra do Senhor Está dizendo Aqui para nós No capítulo 11 E versículo 28 O Senhor Jesus Está dizendo Vinde a mim Todos que estáis cansados E oprimidos E eu vós aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendeis de mim Porque eu sou manso Humilde de coração E encontrarei descanso Para vossas almas Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Queridos irmãos A palavra diz Que o Senhor Deus Olhando do céu Não viu O meu injusto sequer Deus mandou O seu filho Jesus Cristo Para padecer Para sofrer Para morrer Pelos nossos pecados Para nos resgatar Do mundo Do pecado Do erro Das coisas Que não presta Aleluia E agora Querida A igreja O Senhor Jesus Está lançando Esse convite Porque Jesus Olhando E vendo o povo Em grande sofrimento Em grande aflição Em grande desespero E também Não tendo Nenhuma saída O povo Olhava de um lado De um outro E não encontrava A verdadeira paz Não encontrava A verdadeira felicidade Aparece o Senhor Jesus Pregando e dizendo Vinde a mim Todos que está Descansados E oprimidos E eu Vós Aliviarei O Senhor Jesus Ele chamou Ele está Chamando Nesta tarde Para vir Até a Ele Venha A Cristo Jesus Hoje Se rende A Cristo Jesus Hoje Ele é a porta Ele é a porta De saída Ele é a porta De capaz Ele é a porta Da alegria Ele é a porta Da felicidade Ele é a porta Da salvação Ele é a porta Maria Deus Aleluia Ele disse Eu sou a porta Se alguém Entrar por mim Salvar-se-á E entrará E sairá E achará Pastagem O ladrão Não vem senão A roubar A matar E a destruir Mas eu vim Para que tenha vida E a tenha Com abundância Ele está te chamando Ele está te chamando Vinde a mim Jesus está te chamando Vinde a mim Ele é a porta Certa Ele é a porta Da libertação Total Da salvação Total Se você ainda não aceitou A Jesus Como salvador Rapaz Moça Senhor Senhora Hoje é o dia Aceitável Do Senhor Hoje é o dia Que o Senhor Deus Quer mudar A sua história Hoje é o dia Que o Senhor Deus Ele quer mudar A sua vida O Senhor Deus Ele está dizendo Filho meu Dá-me teu coração No momento Que você Abriu seu coração Para Cristo E dizer Senhor Eis-me aqui Senhor Eu quero te servir Senhor Eu quero te adorar Senhor Eu quero ser só teu Você vai ver Que a sua vida Vai mudar Você vai ver Que Deus Irá transformar A sua vida Toma uma decisão Na sua vida Hoje Em aceitar A Jesus Cristo Como salvador Da sua alma Glória a Deus Aleluia Toma uma decisão Nessa tarde Em aceitar A Cristo Como salvador Da sua alma Porque não há Outro salvador Não há outro Mediador Entre Deus E os homens A não ser Jesus Cristo Filho dos homens Ele é O único Mediador Entre meus seus homens, glória, 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 glória a Deus, como salvador da sua alma, glória a Jesus, em te perdoar, em te salvar, em te dar vida, em vida com a mudança, no reino de Deus, na glória celestial, a palavra do Senhor nos afirma dizendo, no livro do profeta messiânico, o profeta Isaías, no capítulo 53, a palavra do Senhor diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelha, que não tem bastão, mas o Senhor Jesus, ele fez cair sobre si o pecado de todos nós, ele se fez maldito, ele se fez pecador em nosso lugar, ele não tinha nenhum pecado, sofreu como se fosse o maior pecador. Tudo isso para nos engatar, tudo isso para nos dar essa liberdade de salvação, essa paz, essa alegria, que hoje nós temos de falar, que Jesus é o salvador, abra o seu coração, glória a Deus, a Deus, e aceita Ele como salvador da sua alma, porque Ele é o Senhor que desara, Ele é o Senhor que desara, Ele é o Senhor que desara, glória, glória, glória a Deus, Ele é o Senhor que te transforma, Ele é o Senhor que te dá vida, e vida com abundância, no reino de Deus, na glória celestial. Amém? Eis aí, meus irmãos, a palavra de Deus. Eis aí, amados ouvintes, da palavra do Senhor. Aonde você estiver nos escutando, sabe que Jesus te ama, Ele pode tirar você desse, aleluia, no debar que você está, Ele pode tirar você desse labirinto que você está, Ele pode tirar você de cima desse leito da enfermidade, dessa depressão, dessa opressão, desse mal que te aflige vinte e quatro horas, o Senhor Jesus, Ele está dizendo, vinde a mim, todos que está descansados e oprimidos, e eu vós aliviarei. Glória a Deus, aleluia! Vinde a mim, Ele está dizendo, esse convite não é de Paulo, não é de João, não é de Pedro. Esse convite é do próprio Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, Ele agora está de braços abertos, chamando a cada um, aleluia, para, meus irmãos, uma vida nova. Glória a Deus, aleluia! Para uma paz que só encontra nele, quando Ele diz em João capítulo de número 10, versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, aleluia! É porque realmente, o povo, queridos irmãos, viviam quebrando cabeça, lutando, procurando, e não encontrava uma saída. Jesus aparece dizendo, eu sou a porta, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará a pastagem, diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia! O Senhor Jesus, Ele é o remédio que você precisa para curar a sua dor, a sua enfermidade, o seu problema, a situação que você vive. Jesus Cristo, Ele é o remédio santo. Abre o seu dedo. Glória, glória, glória a Deus! No reino de Deus e na glória celestial. Pode louvar a Deus, o fim vem, o fim vem. Ah, meus irmãos, aquele dia será um dia de muita tristeza, de muita dor, de muito sofrimento, o dia do fim. Será um dia de alegria para os salvos, mas aqueles que não aceitaram a Jesus, será um dia de dor, será um dia de tristeza, será um dia de angústia, será um dia de sofrimento. E Jesus está dizendo, que não quer ver a sua dor naquele dia. Glória a Deus, aleluia! E aceitaram Jesus Cristo como um salvador da sua alma. E Ele é o maior interessado em te perdoar, em te curar, em te salvar, em te dar vida, e vida com abundância, no reino de Deus, na glória celestial. Amém? Senhor, glória, 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 Deus Senhor, salvador do mundo Fica de perto nós oramos a Deus Jesus está aqui, aleluia Jesus está presente aqui conosco, aleluia, Jesus Eu quero chamar aqui o nosso irmão de mar Glória a Deus Também o nosso irmão Não me lembro o nome, eu tenho lá de Belorório, meu pastor Como que é o seu nome, pastor? Jurací, né? É um servo de Deus Nós vamos orar aqui E Deus tem poder Para abençoar o povo Desta cidade Deus tem poder para abençoar A nossa vida, a nossa casa E a nossa família Deus tem poder para visitar Cada lar Dando a benção do perdão, da salvação E você que ainda está Nos ouvindo, só pode se Aproximar, porque daqui a pouquinho Nós já vamos estar orando por vocês Nós vamos estar pedindo A Deus, vamos estar orando Em posição de mão Para Jesus te curar Para Jesus te dar alegria A paz, para Jesus te dar a felicidade Levante as suas mãos Para os sermãos, canta assim com alegria Longe Do Senhor Por Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar No juízo Não pensava Nem na minha petição Glória, 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 glória Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Vamos orar Glória, 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 glória Glória, 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 glória Senhor, meu Deus, meu Pai Senhor, espero que os mais Dois poder e graças, meu Deus Para abençoar a cada um de nós Daqui estamos, meu Pai Senhor, venha confirmar a sua presença Venha confirmar a sua promessa Maravilhosa, meu Pai Oh, Jesus querido Oh, Jesus amado Oh, Jesus maravilhoso Testando a Deus Lausse Federosa Abençoe meu fira Abençoe a tua isquia Abençoe-lo Abençoe-lo Abençoe a tua isvore Maravilhosa ... Oh, Jesus De vir as ferroso Senhor, me各 vezes Vamos acero Como a casa do Senhor Meu Deus Aslegre dos senhores Nossa gente Minutos de quem Pai O Common De vir as ferrosas Oh, Deus Cadê- Leo Primeiro Me mostrou Uma grande honra, uma grande honra Uma grande honra, uma grande honra Ele treinou a nossa, ele treinou a barriga Deus é o Senhor, Deus é o Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Viva o Deus, abençoe E confira o Senhor, a vitória Em nome do Senhor, em nome de Jesus Amém Pastor Juracim, lá de Belo Horizonte Glória a Jesus, da nossa igreja, Deus é o Senhor Vamos ouvir ele aqui, o que Deus falar com ele Ele vai passar para a neidruja Irmão, recebe o servo do Senhor e contava para Jesus Glória, glória, glória a Deus Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus Amém, igreja? Amém Irmão, não tem nada melhor para um servo de Deus Do que estar falando das coisas de Deus Glória a Deus, aleluia Talvez muitos aproveitam o pouco tempo que tem Para falar de coisas e não leva a nada Mas é necessário que nós pegamos os poucos tempos que nós temos E usamos na obra do Senhor Jesus Glória, glória a Deus Preste atenção Nesta oração aqui, meus irmãos Eu vi quando o anjo do Senhor Entrou no meio Neste povo aqui Ele entrou com uma bandeja na mão E nessa bandeja Tinha cinco copos Esses cinco copos estavam cheios de água Limpinha, transparente Limpinha, limpinha E ele passou perto de cinco pessoas aqui E entregou esse copo de água Glória a Deus, aleluia Que vocês vieram aqui hoje à tarde Em busca de algo De socorro De livramento Para a sua família Cinco pessoas Você veio buscar E veio buscar no lugar certo Porque o Senhor Jesus Não deixa ninguém sair de perto dele Sem ser abençoado Cadê as cinco pessoas? Lá atrás do irmão sentado ali Está faltando quatro Cadê as quatro pessoas? Recebe a irmã aqui no nome do Senhor Jesus Está faltando umas três pessoas Cadê? Não quer levar? Não posso demorar Não posso demorar Recebe a irmã que está sentada aqui de vermelhinho Cadê a outra pessoa? Está faltando duas Está faltando duas Glória, glória a Deus, aleluia Recebe o nome de Jesus As palmas eu levo o nome do Senhor Glória, glória, glória a Deus Jesus Cristo Santo de Deus Eu vi em visão, meus irmãos Três pessoas Eu vi um pé de rosa Muito bonito Na cabeceira Bem no alto dessa rosa Uma rosinha branca só Cada pé tinha E veio uma onda muito forte E devastou Toda a terra que tinha Naquela rosa Quando a onda passou Só ficou o pé de rosa E uma raizinha ligada embaixo E diz o Espírito Santo de Deus O Senhor está te provando De uma tal maneira Que você já parou Já perguntou para o Senhor Por que está acontecendo isso Não se preocupe O Senhor O Senhor Ele prova Aquele a quem ele ama E quer entregar algo mais forte Melhor Glória a Deus O Senhor só está te provando A onda passou e levou toda a terra Que estava na raiz Mas a sua raiz Ficou agarrada lá embaixo Num troco O importante é que você está agarrado Na vida Na verdadeira verdadeira Cadê as três pessoas Essa aprovação É porque o Senhor Quer te entregar Algo muito forte Glória a Deus Aleluia Aqui irmão Recebe em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Não é a pessoa revelada Aqui irmão Que recebe em nome de Jesus Está faltando uma Está faltando uma Não é irmão revelada Aqui meu irmão Que recebe em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Peça atenção Eu vi nessa Nessa oração Que o irmão estava orando Eu vi uma pessoa Numa sala de cirurgia Sendo operada Eu vi quando os médicos Iam lá e ficavam Costurando, costurando, costurando Costurando Me diz o Espírito Santo de Deus Que aqui tem uma pessoa Que na tua família Na tua família Tem uma pessoa Que está com a cirurgia marcada Mas o Espírito Santo de Deus Me disse Não é para você se preocupar Que Deus Ele é o médico dos médicos Cadê essa pessoa? Eu mando bater as palmas Não é irmão revelada Não é irmão revelada Aqui irmão Só ficar sentado aqui Eu recebo em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Eu vou praticar por aqui Eu vou ter ouvido a palavra Para o nosso Nosso pastor Antônio dos Anjos E eu agradeço Essa imensa oportunidade Em nome de Jesus Deus abençoe Pastor Gerasim Irmão Bate palma para Jesus Bate palmas Bate palma e dá glória Deus Aleluia Jesus é bom Jesus é bom é bom é bom é bom é bom até demais Ninguém sabe agradecer as obras que ele faz Jesus é bom é bom é bom até demais Ninguém sabe agradecer as obras que ele faz Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Muitas maravilhas faz Cura os enfermos e expulso o Satanás Glória a Deus Muitas maravilhas faz Cura os enfermos e expulso o Satanás Aleluia 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 Amém Aleluia 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 Amém E vai abalar Vai abalar Quando Jesus vier o mundo Vai abalar Vai abalar Vai abalar Quando Jesus vier o mundo Vai abalar Vai abalar Vai abalar Quando Jesus vier o mundo Vai abalar Quando o salvo subir para a glória Que alegria no céu haverá Com o posto sagrado de Cristo Vossa voz Se não vão aparecer Entre os anjos do coro celeste Lá na glória nós vamos ouvir E os salvos estão em festa E nem sequer vai lembrar mais daqui Oh que glória será para nós A inveja de Cristo subir Lá no céu a festa continua E nem sequer vai lembrar mais daqui Oh que glória será para nós A inveja de Cristo subir Lá no céu a festa continua E nem sequer vai lembrar mais daqui O Senhor preparou uma cidade Que é calçada de ouro e cristal Porque o cordeiro é a lama que brilha Só a igreja daquele lugar O inimigo será abandonado Mas a igreja para o céu vai subir E os salvos estão em festa E nem sequer vai lembrar mais daqui Oh que glória será para nós A igreja de Cristo subir Lá no céu a festa continua E nem sequer vai lembrar mais daqui E nem sequer vai lembrar mais daqui Que é uma hernia bilical E Jesus me revela Que o Senhor vai ter curá Aqui nesta tarde Glória, 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 glória a Deus Que você seja levantado E receba a sua vitória Do Senhor Jesus Que a benção do Senhor Aonde está esta pessoa? Glória, glória a Deus Não quer a benção de Deus? A última vez que eu vou chamar esta pessoa Recebe a cura divina, Senhor Glória, glória a Deus O Espírito de Deus que não se engana Me revela que entre nós três pessoas Que o Senhor Jesus está te curando De uma dor debaixo da sua costela E o Senhor Jesus está te curando também De gordura no seu fígado Ao desdastar as três pessoas Revelada, levante a mão E receba a cura divina Glória, 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 glória a Deus O que eu posso é demorar, tá irmão? Se quiser a benção, eis aí a revelação Recebe, recebe minha irmã Cadê a terceira pessoa? Levante a sua mão, receba a vitória Toma posse, mulher Bate palma, glória a Deus E a glória a Deus Escuta, irmãos O Senhor está me revelando aqui entre nós Uma pessoa que a sua cabeça dói 24 horas Você já levanta com a sua cabeça doendo Não é uma enfermidade normal É uma cétra no inimigo Mas Jesus está te curando Quem é esta pessoa revelada? Levanta a sua mão Que isso, irmão Receba o milagre Da parte do Senhor Glória, 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 glória a Deus Glória a Deus Olha, irmãos, aqui entre nós Me revela o Espírito de Deus Que não se engana Você tem uma pessoa Você tem orado muito por ela E ela está presa Mas Jesus está assinando Alvarado e soltura Para esta pessoa Aonde é que está? Recebe a providência, moço Glória, glória, glória Glória, glória, glória Que você está fadigada Com uma dor na sua coluna Dor nas costas Quem é esta pessoa? Tem mais de uma pessoa, o Senhor me confirma Recebe a cura Cadê a outra? Recebe Recebe, recebe Paz e pôr, meu Deus Glória, 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 glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória, Jesus Diga glória, Jesus, igreja Vamos receber o pastor Carlindo Que vai fazer uma oração E Deus também, se Deus revelar Ele vai chamar algumas revelações Do Espírito Santo Em seguida, o pastor Otimar também vai ter uma palavra Bate palma pra Jesus, irmão Glória, 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 glória Glória, glória, glória Cumprimentam-se o nosso presente na paz do Senhor Jesus Amém? Amém Na vitória de Jesus, diga glória Glória, glória, Deus O Senhor já está aqui, diga glória a Deus Aleluia Irmãos, o Espírito Santo Deus não se engana Aleluia Estava já me dando esta revelação Dez, aleluia Dez lares E esses dez lares O Senhor, aleluia 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 Diga pra essas dez lares Que, aleluia Estou colocando aquilo que está faltando São dez lares E três lares, aleluia Você está ao alcance da minha voz E o Senhor, irmão, me entregar esta revelação Porque Ele, aleluia Ele quer entrar na tua casa E Ele quer fazer algo A qual o adversário está tentando Aleluia Tirar, aleluia Viu? A sua vida Através de um desgosto Muito grande E decepção A qual vocês estão vivendo Três lares? Você está ao alcance da minha voz E o Senhor já está entrando na tua casa Se você crer Você vai levantar a mão E vai tomar a trance da sua bênção E vai buscar a casa do Senhor E vai para a casa do Senhor E vai, aleluia Receber a sua vitória Através da sua fé Mas se você crer no Senhor Jesus Cristo Aleluia Nesse momento Ele já está operando Glória, glória, glória Glória a Deus Vitória Tem sete pessoas aqui Que Deus está fazendo na tua casa Algo a qual você pediu E você está recebendo Se você crer Que é vitória Duas Três lá Aleluia Aleluia Quarta Não Poderia chamar esta pessoa Não, 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 não Que é a bênção do Senhor Meu Deus Que é a vitória Aleluia 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 Isto, minha irmã Recebe Dá glória a Deus Que Deus Glória, glória, glória Deus Aleluia Viu três pessoas Que você não ia vir aqui Nesta tarde Devido ao que você estava sentindo E o mal que você estava passando Mas você, aleluia Louvado é o nome do Senhor Ligando o céu Você ligou no céu Pediu força a Deus E veio pela fé E pela fé O Senhor Jesus está operando Aleluia E te sarando Cadê estas três pessoas Que é a vitória do Senhor Pela fé O Senhor está te sarando Que é a vitória Uma recebe Cadê as outras duas Aleluia Glória a Deus Aleluia Pela fé Aleluia Viu irmão Confiou Acreditou E você veio E Deus está te sarando Uma levantou a mão Cadê as outras duas Cadê as outras duas Recebe, minha irmã Cadê a outra pessoa Aleluia Seja abençoada Glória a Deus Glória a glória a glória a glória a Deus Aleluia A sua comida você já tem racionado Tem racionado Porque o que você põe no estômago Aleluia A tendência é você botar pra fora E dessa forma você tem racionado a sua comida Deus quer operar o seu estômago E queimar a sua eternidade Que quer, aleluia Fazer o câncer no seu estômago Cadê esta pessoa Que é a vitória do Senhor Que é a susto da saúde Que é alterar o teu estômago Que é a bênção de Deus Que é arrancar, aleluia, esta enfermidade Que é a saúde do Senhor Glória a Deus, aleluia Que a vitória, aleluia Seja curado e abençoado Glória a Deus Glória a glória a glória a Deus Vem confirmar Vem confirmar A vitória Na minha vida Na minha vida A pessoa aqui, presta atenção Aleluia Um bem Aleluia Da família e do irmão Aleluia Viu meu irmão Sumiu Foi cortado na verdade Foi roubado Posso dizer claramente O Senhor manda eu dizer pra você Pra você já dizer Nesta vida, viu Aleluia Que o Senhor te revelou Aleluia E que o Senhor Vai fazer aparecer Amém O Senhor vai fazer aparecer O bem dele que sumiu O Senhor vai fazer aparecer Isso irmã Pode avisar lá Que ele vai tomar posse da vitória Glória a glória a Deus Irmãos, antes que eu Aleluia Irmãos Em paz que é parte para o pastor Quer lembrar os irmãos Que a nossa igreja Deus de amor Aqui do bairro Itapemirim Fica na rua Ceará Não é isso? Número 3 Se não me engano Número 3 Aleluia Rua Ceará Número 20 Logo aqui do lado Da casa de ração Na curva Aleluia Onde Aleluia Também tem um ponto de ônibus Então você É o convidado Para estar hoje No horário das 19 horas Onde o homem de Deus Pastor de Mar Juntamente com a equipe de irmãos Vai estar ali Aleluia Para receber você E você vai receber A bênção e a vitória Do Senhor Culto é todos os dias A partir das 19 horas Amém? Que Deus abençoe todos Eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade Do nome do Senhor Glória a Jesus Meus amados irmãos Já vamos aí Já para os estantes finais Né meus irmãos E no próximo mês Nós vamos já Estar agendando Já meus irmãos Ali na praça Da rua Jerusalém Ali em Campo Grande Vocês conhecem Muito bem Esta praça Né? Uma praça Muito bonita Nós vamos ali Pastor Carlindo Vai nos ajudar A preparar ali Organizar Ver A situação ali Né? Nosso irmão Guilherme Também Nós vamos levar Umas cadeiras Para lá Lá da sede Para nós ali Estar contuando Né meus irmãos Nesse dia No último domingo Do mês de junho Né? As duas horas da tarde Olha que bom Né? Não choveu E nem deu Só o quente Glória a Deus Aleluia A oração Nossa Né? A oração de vocês Amém? Amém Jesus? Amém Vamos receber aqui O nosso irmão Pastor Gilmar É o dirigente Aqui da igreja Vigo Bairro Itapemirim Ele vai fazer Uma oração Em favor da família Fica de pé Toda igreja Porque ele vai fazer Uma oração Para Deus mandar Uma bênção Lá na sua casa Glória a glória Glória a Deus Nós não vamos demorar não Já 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 estamos indo Para os estantes sinais Quando o pastor Terminar de orar Nós já vamos fazer Os estantes sinais Tá bom meus irmãos? E Jesus vai entregar Uma bênção grande Para todos nós Aqui nessa tarde E para vocês Que estão nos ouvindo Nos seus lares Deus abençoe a Deus Glória a Deus Salve a Mãe da Igreja Na par do Senhor Jesus Amém Amém Jesus Glória a glória a Deus Deus abençoe a Deus Eu quero agradecer ao Senhor Por esta rica oportunidade Mais um ano De estar aqui Neste culto Ao ar livre Ao qual nós tivemos O privilégio De ter Aqui também No ano Retrasado No mesmo No campo Onde Deus Operou milagre Você que está aí Na sua casa Nos ouvindo Jesus ele te ama Jesus ele te ama E quer salvar A sua família Amém Eu quero convidar Ao povo de Deus Para fazer uma oração E Deus já Eu quero também Convidar Ao povo de Deus Para estar Nesta noite Onde vai estar A serva do Senhor Ministrando A santa palavra do Senhor No culto da família A nossa irmã Keito Vai estar ali Ministrando Na santa palavra do Senhor Uma palavra revelada Aos nossos corações Amém Todos estão convidados Para esta noite Amém Glória a Jesus Vamos levantar As nossas mãos Vamos orar Por nossas famílias Vamos orar Por aqueles Que estão aí Com as suas janelas abertas Estão com as suas portas abertas Recebendo A unção Do nosso Glória 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 a Deus 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 Aleluia Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Pai A vera Maravilhosamente Ele vem Uma grande obra Maravilhosa Abençoando Meu Deus Meu Deus A grande obra Maravilhosa Maravilhosa Realizando Realizando a grande obra Maravilhosa Suas vidas Libertando as drogas Dos vícios Da idolatria Salvando Curando Meu Deus Realizando a grande obra Maravilhosa Vindo 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 a providão Vindo a providão Vindo a providão Divina Abençoando a cada morador 々 Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Lhe Jesus Mandou a benção Dentro da nossa casa Na nossa família Deus amém Então nós já vamos, meus irmãos, orar Para nós encerrar Mas vamos orar em posição de mão Para Deus abençoarem a todos Que estiverem doentes E o próximo culto Lá na rua Jerusalém Avenida Jerusalém Ali, meus irmãos Perto do Calvim, né? No Cruzeiro do Sul também E tem várias, muitas praças que nós vamos evangelizar Belorão, Vista Mar Viva Isabel Todos os bairros nós vamos percorrendo Levando a palavra de Deus Aleluia, Jesus Glória a Deus Se for possível nós vamos ter que fazer um aceleramento Uns três domingos em seguida Para nós ganhar mais Tempo levando a palavra do Senhor Jesus Porque Jesus está voltando Irmão Cada um de nós vamos sair daqui hoje Com uma grande bênção das mãos do Sul Glória a Deus Aleluia Todos vocês aqui Que estão enfermos E quer que Jesus te cura Vem aqui na frente Para nós orar para vocês Onde estão os irmãos As irmãs Que querem que Jesus te cura Vem cá Que nós vamos orar agora Tá bom, meus irmãos? Vem aqui na frente Vem aqui para nós orar Pode vir todo mundo aqui na frente Para nós orar Os irmãos católicos também Os irmãos de outra igreja Pode vir todo mundo Nós vamos orar Já para fazer o encerramento Já para fazer o encerramento Desta bênção Vem, meus irmãos Venha correndo Para nós orar E Jesus mandar a bênção Mandar a vitória para nós aqui Nesta tarde Amém, Jesus? Todos digam amém Amém! Venha rápido, meus irmãos Para nós orar Coloca a mão sobre a sua cabeça Sobre a sua infelicidade Jesus Cristo vai te tocar agora Jesus Cristo vai te curar E abençoar Aleluia! Vamos orar, meus irmãos Com fé Jesus vai fazer a doença Sumir agora Pastores Vamos orando Vamos orando, pastores Vamos orando Pastor Carlino Pastor Timar Pastor Juracidos Vamos orar em porção de mal também Começa orando Glória, 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 glória 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 Glória, 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 glória 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 Glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, 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 glória, glória Enfermidade, meu Deus, há poder, Senhor, no teu sangue, vai confirmando, meu Deus, papai, repreendendo as enfermidades, repreendendo todo o mal, meu Deus, há poder do teu sangue, há poder, Senhor Jesus, no teu sangue, vai queimando, meu Deus, repreendendo agora toda a doença, infurável, toda a enfermidade que a medicina não encontra, meu Deus, há poder, Senhor, no teu sangue, para queimar, repreender todo o mal, queima, Senhor, todo o mal, todo o mal, toda a enfermidade, sai a enfermidade agora, sai todo o câncer, todo o caso de mama, todo o caso de próstata, todo o caso da pele, todo o caso dos índices, todo o mioma, sai agora toda a pedra bicicleta, sai toda a inflamação renal, sai agora toda a inflamação, aí então, Senhor Jesus, toda a inflamação uterina, há poder, Senhor, vai queimando agora as enfermidades, queima, Senhor, as enfermidades, as doenças, meu Deus, papai, toda a energia respiratória, toda a asma, todo o brotite, toda a falta de ar, toda a enfermidade cardíaca, repreendendo a vitória, no nome do Senhor Jesus, amém, Jesus. Todos dizem amém, Jesus. Amém! Fica aqui que nós já vamos ensinar, já vamos para os estados finais, e você que estava sentindo uma dor, uma enfermidade, procura aí a sua dor, procura a sua enfermidade, para você ver que Jesus já te curou aqui agora, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do sangue de Jesus, este mal, não está mais, essa tristeza, essa angústia, não está mais, porque Jesus Cristo já te curou, amém, Jesus? Amém! Glória a Deus, meus amados irmãos, eu quero saber se tem alguma pessoa, que quer aceitar Jesus como salvador na sua alma, você quer entregar para Jesus, olha o que Jesus disse, na sua palavra, vinde a mim, todos que estais cansados e oprimidos, e eu vós aliviarei, se alguém quer aceitar Jesus, quer reconciliar com o Senhor? Glória, glória a Deus! Glória a Deus, para levantar a comunhão da igreja, aleluia, Jesus está chamando, vinde a mim, se alguém quer entregar para Jesus hoje, levanta a sua mão, para nós orarmos e receber você como membro da igreja, hoje, levante a sua mão, tem alguma pessoa, meus irmãos, não tem ninguém? Então nós vamos fazer oração da confirmação da bênção, tá bom? Vamos orar, o convite de Jesus está aí, vinde a mim, agora nós não podemos forçar, esse convite, Jesus deixou meus irmãos no livradinho, é você que tem que saber o que você quer, você tem que escolher, porque Jesus Cristo, ele é a porta, ele é a porta da paz, ele é a porta da salvação, toma a sua decisão e aceita Jesus Cristo e receba a porta aberta da salvação para a sua vida, amém? Vamos orar a oração da fé, pastora Dilon, lá de Alto Laje está aqui, né? Pastor Raimundo, que agora dirigente lá de Vila Isabel está aqui, Deus abençoe os irmãos, todos os pastores, né? Tem uma visita do irmão lá de Mucuri, né? E o especial, irmão Sebastião, né? Não Sebastião está ali, né? Mantido nadiu, semor, ele ouviu pelo rádio e disse, eu vou lá, eu vou lá assistir a palavra de Deus, que bem, que Deus abençoe, irmão Sebastião E a todos os irmãos que estão aqui na Juracir, em Milagre de Belo Horizonte, representando aí o pastor Ademir, né, que é o dirigente lá. Deus abençoa a todos os irmãos, né, pastor Carlinho, que se esforçou para estar aqui nos apoiando, pastor Atimar, enfim, todos os dirigentes, obreiras, obreiras, cada sede, campo grande e todas as igrejas. Vamos ouvir mais, irmãos, vamos buscar mais, porque Deus quer salvar, libertar, transformar e dar vida em vida com a mudança. Nós já vamos deixar aí pré-ajentado, o pastor Carlinho vai verificar as possibilidades para a próxima concentração, sei lá, na Praça da Rua Jerusalém. Se não for possível, a gente pode estar falando em outra localidade. Mas nós vamos divulgar na igreja e também vamos divulgar na Rádio Caprichado de Vitória. Amém, Jesus? Glória a Deus! Aleluia! Vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Deus nos deu de vir aqui trazer essa palavra viva, santa e poderosa. Obrigado, irmãos de outro ministério, os irmãos da igreja de Deus e amor, obrigado, os irmãos católicos, todos que vieram aqui. Deus abençoe, oração da fé. Senhor, meu Deus e meu Pai, estenda as Tuas mãos poderosas, Senhor. Pai querido, Pai amado, abençoa Teus filhos, abençoa Teus filhas, abençoa Tua santa e amada igreja, Senhor. Deus abençoa, abençoa, ricamente e poderosamente a Deus, Jesus querido, Jesus amado, Jesus maravilhoso, Senhor e todo o poder. Glória, 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 glória a Deus. Ó, Senhor meu Deus, obrigado pelos milagres que o Senhor já fez aqui nessa tarde. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor é Deus e não há outro além de Ti, Senhor. Vai confirmando a bênção, ó Pai, vai confirmando a milagre, Senhor Jesus, Deus querido, Deus amado. Confirma as Suas bênçãos, Senhor, confirma as Suas promessas, ó Pai, confirma as Suas grandes maravilhas. Ó Deus maravilhoso, faz a Sua obra, Senhor. Aleluia, Jesus querido, meu Deus, meu Deus, meu Deus, estenda as Tuas mãos, meu Senhor. Estenda as Tuas mãos, meu Jesus querido, e abençoa, Senhor, ricamente e poderosamente, Senhor. Faça o Teu sangue e carnesinho, Senhor. Ó meu Deus, teu Pai, abençoa. Vai confirmando as Suas bênçãos, ó Deus. Vai confirmando as Suas promessas, meu Pai. Glória, 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 glória pastor Jorassi, pastor Edmar, pastor, vamos orar pastor Carlindo, em profissão de irmão, para Deus abençoar a todos que estiverem enfermos, tá, e a nossa igreja vem um ser bom mais próximo aqui, aqui na frente, nessa rua mesmo, aqui, né, número 20, né, os nossos na frente aí, né, os irmãos sabem, e vão ali todas as noites receber a bênção de Deus, meus irmãos, e também temos a Sete de Campo Grande, ali atrás do supermercado Chuamba, a nossa igreja Sete Sucursal, Rua Leopoldina, atrás do supermercado Chuamba, próximo do Porto Novo ali, muito fácil de encontrar a nossa igreja, amanhã, eu estarei entregando de manhã e à noite, de 8 às 10 da manhã, e às 7 horas da noite, todos os dias temos corpos ali, pela manhã, à tarde e à noite, Jesus está com as mãos estendidas, viu irmão? Glória, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus, venha receber as orações, venha receber a oração em posição de mal, e a bênção de Deus para a sua família, Deus abençoa, meus irmãos. Glória, 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 glória